Chegamos ao momento mais importante deste culto a Deus Vamos abrir a Bíblia Sagrada para abrirmos a boca de Deus 1ª de Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49 Na minha Bíblia está na página 211 Deus seja louvado, porque somos seguidores da Bíblia A Bíblia tem razão Quer ver que tem razão? Se está na Bíblia, eu creio Diga isso outra vez Se está na Bíblia, eu creio Vamos então ver o que Deus tem a falar à igreja Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, que é Jesus Porém, é espírito vivificante Mas não é o primeiro espiritual E sim o natural Depois, Jesus sim, é o espiritual O primeiro homem, Adão, formado da terra É terreno O segundo homem, Jesus, do céu Como foi o primeiro homem, o terreno Tais são também os demais homens terrenos E como é o homem celestial Tais também os celestiais E assim como trouxemos a imagem do que é terreno Assim como nós trazemos a imagem de Adão Então, devemos trazer também A imagem do celestial Jesus Hoje, nós vamos fazer um profundo estudo Sábio, inteligente Profundo Porque para tratar deste assunto, meu amado Tem que ser Deus a falar Amém? Vamos orar ao Senhor Deus eterno, vive verdadeiro Eu me alegro no Senhor Me alegro em Jesus Porque Jesus é o meu Senhor O nosso Senhor O nosso Salvador Ele é o cabeça da igreja Ele é o sustento da igreja Ele é a força motriz da igreja Ele é o Espírito da igreja Aqui está a tua noiva Os teus filhos amados Aqueles, ó Deus, que tem um nome no livro da vida E que precisam de ouvir a voz de Deus E alimentar o seu Espírito pelo ouvido Por isso, a palavra será pregada Chegará ao coração Criará E germinará E dará muitos frutos A trinta, a sessenta E a cem por um da semente Por misericórdia e graça Ouviremos a voz de Deus E o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Meus filhinhos na fé Santos preciosos Meus irmãos queridos Selo do meu apostolado Mas a palavra que eu mais gosto é Filhinhos em Cristo Jesus Nós estamos desde domingo próximo passado Alimentando a igreja Ensinando a igreja A respeito Da salvação eterna do cristão Para você ter convicções Para você ter convicções bem mais fortes Mais alicerçados Mais fundamentados Nós hoje vamos conhecer um pouco Da nossa identidade como eleitos de Deus E saber Por que que Deus diz em sua palavra Que a salvação é garantida E é eterna Porque você sabe que é sobre este tema Que o inimigo das nossas almas Mais se debate Se ele consegue Com um dardo Gerar no teu coração Dúvidas A respeito de Deus E da questão da salvação Ele ganhou espaço em tua vida Nós não podemos trocar isto A preço barato Nem trocar a graça de Deus Por um prato de lentilhas Temos que ter convicções fortes Convicções inabaláveis Que são conforme Pedro diz A razão da nossa esperança Pedro diz que nós temos que estar preparados Para responder a todos A respeito da razão Da nossa esperança E a principal delas É ter a certeza da salvação Então Se o que Cristo veio fazer Que era salvar os que se haviam perdido Tem como dúvida Da sua igreja E do seu povo Imagina que vida espiritual As pessoas vivem Não é verdade? Então Vamos lembrar O que disse no versículo 49 A palavra do Senhor E assim como trouxemos A imagem Do que é terreno Devemos também trazer A imagem do Celestial Você sabe que eu estive Fazendo um estudo Do original Eu tenho Livros de consulta Dicionários E eu fui procurar No original grego O significado da palavra Imagem Temos a imagem Do terreno E a imagem do celestial Esta palavra Imagem do grego É Ainkon Hein Ainkon Quer dizer Mais do que Semelhança Não é que nós Sejamos Parecidos Não É que somos Da mesma essência é que somos da mesma substância, somos o mesmo, é como se fossem moedas cunhadas, quando você pega uma moeda de um real e vê uma outra moeda, você diz assim, são parecidas, não, são iguais. Então, veja só o que é um ser humano, diz o versículo 45, que o primeiro homem Adão foi feito homem vivente, e o último Adão espírito vivificante, quer dizer, nós temos na nossa identidade, um corpo de carne, que é a herança de Adão, mas temos também no nosso espírito, um corpo espiritual, que é Jesus. E esta dualidade, que representa o homem carne Adão, e o homem espírito Jesus, é que identificam o homem de Deus e a mulher de Deus. Então, veja você, se nós não soubermos distinguir o Adão em nós, a imagem terrenal, do Cristo em nós, a imagem do celestial, nós não podemos gerar uma identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não posso saber qual é a minha identidade. E por que é importante você saber o que é o Adão, a carne, e o que é o espírito Jesus? Porque nós temos as duas imagens. Na nossa carne, nós somos Adão, o primeiro Adão, o nosso pai original. Mas no nosso espírito, nós somos Jesus, a essência, a substância, o mesmo. Então, como é que convivem estas duas imagens? E por que é que eu tenho que vos mostrar isto aqui? Porque eu quero gerar esta manhã, uma classe de convicção, para que você não tenha nunca mais medo ou resistência a esta questão da salvação eterna. E as igrejas todas da lei têm muita resistência. O maior ápice de um pregador é quando ele diz, a igreja perdeu a salvação. Ui, parece que isto aqui até é verdade. E não é verdade. Então, por que é que eu tenho que saber o que é o meu homem, Adão, a minha carne? Porque no versículo 50 diz assim, Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, nós vamos aprender que esta carne, que todos nós somos, na nossa identidade adâmica, nós somos carne. Diz que esta carne não pode herdar o reino. Ou seja, pela minha vida carnal, pela sua vida carnal, você não poderia ser salvo. Nem poderia fazer nada para ser salvo. O que lhe garante a salvação, é que nós temos a imagem, o haikon de Jesus. Esse sim, essa é a garantia da salvação. E por que que carne não pode herdar o reino, nem sangue? Porque em João 6,63 diz assim, O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Para nada aproveita. Isto é muito importante, porque os crentes em Jesus Cristo vivem pelas obras da carne.